SERBIA! 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 DEU MERDA COM A POLIÇA! deu merda aqui ó, aí ó e o maluco tava arrastando, tava arrastando segurou estamos na cidade de Gelsher Kinsen a Inglaterra estranha aqui e eu tô de Inglaterra, vai ser jogo Inglaterra e Sérvia, é uma promessa aqui de clima tenso, vamos ver como vai ser terceiro dia de Eurocopa espero que tenham gostado do vídeo de ontem vai lá que ficou animal, já vai deixando um like no vídeo e vamos ver como vai ser essa atmosfera a gente entrou aqui na FanFest é uma FanFest muito menor né, como vocês podem acompanhar, a Colônia é uma cidade maior e não tem tantas pessoas com certeza vai ter muito inglês, porque é jogo da Inglaterra e é, bastante e esse inglês, a gente já vai ver que tem bastante, já tem, mas tá bem cedo o jogo aqui é só 9 horas da noite, agora são 3 horas da tarde, e vamos ver depois a gente vai começar a ver a atmosfera a galera vai começar a beber inglês daquele jeito, os caras ficam doidão e eu tô com a camiseta da Inglaterra, eu quero pular com eles quero me divertir, vamos que vamos vai ser um dia especial olha o gol, olha o gol da Holanda tem bastante holandeses aqui olha ali, eles estão no meio eu vou filmar eles daqui a pouco ali a Holanda já empatou tem bastante holandeses, o estádio tá tombado também né, por holandeses e eles vêm em massa, mas a Holanda é pertinho aqui também né aqui ó, você pode ganhar uma coca ó é só vir tirar uma foto ó, tira uma foto aí ó bonitão da coca e ganhou uma coquinha grátis ó vou pegar minha, vou tirar foto ele tem um questionário aqui ó, pra você tirar foto tal, 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 tal beleza tá, aqui continue vai tirar minhas fotos aí ó tem que selecionar o som olha aí ó, que beleza beleza, vamos colocar uma aqui ó com as fotos aqui ó aí ele fala qual que você celebraria essa música eu vou colocar essa espere tum 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 aí aí ó you ready? só ir lá pegar minha foto e pegar minha coca vamo! é pegar uma fotinha aqui ó eles imprimem e ganham uma coquinha que beleza e a FanFest tá aqui e tem tipo uma espécie de um bar olha que legal tipo vários lugarzinhos dá pra sentar quem quiser assistir tranquilo tem comida ó tocão ali 4 euros e bares também então é super sossegado e ó aqui ó aqui ó aqui é um porco e ali a salsicha ó o porco aqui é 5 euros a salsicha é 2 é 4 desculpa e eu achando que era pequenininho aqui não é não tem um belo espaço pra lá eu vou pra lá a galera toda assistindo aqui ó tem alguns holandeses também a hora que sai o gol eu consegui ver vou dar um rolezinho aqui pra ir entendendo ver esse espaço tem espaço kits pelo que eu tô vendo tem brinquedo é bem maior até que a de colônia né porque a colônia é no meio do centrinho aqui aqui tem mais espaço até então até me enganei quando eu falei que era menor muita parte tipo brinquedos jogos e tal isso daqui ó que a galera fica sentada tipo um mini golzinho ó tem vários tem brinquedão ali pras crianças tem balança e tem um negócio ali também ó tipo acho que é jogo mesmo tem arquibancadinha que bancadinha tem quadra que maneiro é bem interessante que essas brincadeiras né de você fazer gol de acertar tem esse aqui ó que tipo você tem que acertar onde que tá com luz ali tem aquele que tem o goleirão ali ó o goleiro mecânico o goleiro mecânico o goleiro mecânico e aí o goleiro mecânico pô pra criança tá girado tem um negócio de baquebola e tal e tem um campinho aqui um socialitezinho ó então manda um time pra jogar olha o espaço que tem em arquibancadinha e tudo mais olha o grupo de holandês que tinha aqui que eu falei ó tem mó galera mesmo O jogo acabou A Holanda virou 2x1 Eu estou na resenha aqui porque eu encontrei a galera Que estava na Copa comigo lá no Qatar Então a gente ficou trocando ideia Assimando o jogo 2x1 para a Holanda, jogo bom A Holanda deu ainda uma rabiscada ali no final Quase conseguiu um empate Mas não deu E vamos ver, tem o próximo jogo ainda A Inglaterra joga aqui, vai continuar Não está tão animado como estava em Colônia ontem Como vocês acompanharam Mas ainda vai ter coisa boa Olha os holandeses aqui estão dando entrevista Finalzinho de jogo, estão felizes, né? Ganharam aqui, beleza Hoje vai ser animal Inglaterra vai ganhar Não, olha aqui, olha ele Ele está do inglês, mas ali Ele tem uma baiana no pé Olha aqui Ele está de lá aí Vamos, vamos Tudo bem, tudo bem O legal da FanFest, olha quem está aqui Olha aqui, o Azamoa Está bem aqui, olha que legal Ex-jogador, quem lembra dele Olha os caras aqui Olha o Azamoa está aqui do lado Para quem não sabe, o Schalke 0-4 é daqui Ele jogou no Schalke, né? Então ele tem essa história toda É da hora Eu vou falar que eu bebo um litro de cerveja é mais rápido que ele Vou falar Olha, vou falar isso para ele, vamos ver O cara falou que o cara bebe bem Então, olha Eu posso beber um litro de cerveja antes de mim, olha Eu ouvi você fazer isso muito rápido Eu vou fazer isso Não, não, não Não, não Ficamos aqui mais um pouquinho Ainda está rolando o FanFest Clima que chove, para, chove, para Eslovena e Dinamarca Já está no telão, está bem vazio Galera dos ingleses, com certeza Já estão tudo ali perto do estádio No final da história, ficamos aqui Na FanFest E esse maluco aqui, olha A gente se conheceu lá na Coab do canal Na Coab, quem viveu, viveu Quem viveu, viveu Acabou, acabou A gente se conheceu lá no Catar Infelizmente, deu ruim, pô Deu ruim, pô Nem fala, não vai me lembrar disso aí Mas depois que a gente se conheceu, pô A gente fica no maior resenha Ele mora na Alemanha Vamos aqui, para tomar a cerveja Que a gente precisa tomar Já tomamos uma lá no Oriente Médio Vamos tomar uma na Alemanha também Olha a boa Ai Aí, vai lá Aqui, ó É galo doido ele, hein Aqui, ó Agora, a união formou Aqui, ó Punho cruzado, papai Cruzeirão, cruzeirão Dá a massa E é isso Vamos voltar com tudo, hein Segura aí É Quem riu de nós, agora vai chorar E o Dudu? E o Dudu? Vai ou não vai? É, tá lá Sei lá, hein É o Cássio, Caio Jorge Vai vim, vem Vem pro Cabuloso Vem, vem Vem ser campeão Vamos, vamos É, aqui os inglês já saíram Já não tem quase ninguém Tá chovendo Mas a gente tá aqui na chuva Porque é isso É futebol É alegria É torcida Vamos ver ainda depois Se a gente vai lá no jogo Na porta Ver como é que vai tá Aqui no ambiente da Inglaterra Enquanto isso a gente se diverte aqui Também a gente merece Ninguém é de ferro Eu tô aqui com os brother da Colômbia Tem colombiano aqui na Argentina Doce Agora na Colômbia Agora na Copa América Compa América Ai, Colômbia Ah, papai Essa é a ganhamos Porque a ganhamos Invito os 24 partidos Ah, e aqui no Euro Quem será o campeão? Os campeões de Euro O bicho, o bicho ela ganha Porque ela ganha Portugal, Portugal Portugal, Portugal Força, Portugal Portugal, dale E é o seguinte Vamos perguntar pra eles Que time que nos conhece Qual equipe conhece de Brasil? Qual equipe? Conhece bastante Chapecoense 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 É no coração Tanto Chapecoense Porque eles são colombianos Bravo Colômbia tira o chapéu Amo a Colômbia Fizendo tudo pelo Chapecoense Outro, outro mais Outro mais Estão tudo molhado Mas aqui tem aquele lugar Que eu mostrei pra vocês A gente vai ficar aqui um pouquinho Mais chegado Senão fica doente E a doideira Choveu, choveu, choveu Quando dá sete e meia Quase oito horas Tá maior sol Não, é quinze pras oito já Maior sol E é isso Essa é a doideira Da Alemanha Vamos voltar ali Tá acabando o jogo já Vamos ver aqui nesse telão A galera tá ali do lado Tá um a um, cara Aí a Eslovena empatou, né É, a Dinamarca segurou tudo Empate E tava achando que a Eslovena ia virar ainda, viu Mas é isso Vamos continuar aqui Tomando a cerveja Se divertindo Que hoje tem jogo Quando fala que a galera fica puta Quando fala chucrute Vamos ver se é verdade Ele mora aqui Não tem nada a ver isso aí É lenda É, ele falou que não é chucrute não É, ele falou que não é chucrute não Tror da Terra Chamou o inglês pra cantar O Cara da Bando É, ele falou que não é chucrute I know I am a son, I am an England, till I die, England, till I die, I'm an England, till I die, I know I am a son. Servião, 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 Servião. Como é que é que que você tem aí? Derramou o futebol. Esse Brasil, porra. Vai voltar pra casa, dois mil e vinte e seis. É Hexa. Acabou. Ele. Ele. O que é isso? O que é isso? Tem vários ingleses que não tem ingresso, eles estão aqui nas ruas, mas o que é ingresso tem muito serve, então a galera que não tem ingresso está aqui do lado do estádio e está aqui para assistir na FanFest, né? Tipo, a FanFest não é lotada que nem a de colônia, mas enfim, vamos falar aqui da praticidade da parada. Olha o banheiro aqui, o masculino é mó boi, né? Você vê aqui, tem um monte disso aqui, eu entrei, aqui você dá aquela urinada tranquila de boa hora. O que é isso? 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 Até o meu dia! Até o meu dia! É gol do Bélias! É o Açã da Inglaterra, irmão! Que loucura! É isso, é cerveja para o alto Tomei um maior banho de cerveja aqui Que loucura! Vem um arco-íris, só chove Está um bom sol, vocês viram Agora vem chuva Arco-íris rolando Que loucura! Que loucura! Que loucura! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL